E aí galera, galera do YouTube fazendo um vídeo aqui diretamente do Ecopoint Está aqui em Fortaleza, um local até que divertido aqui, certo? Algumas atrações aqui, vindo conhecer aqui A nova alquim aqui, vou mostrar pra vocês aqui Aqui é um jardim, parece que tem um negócio de arco de flech Inclusive aqui tem uns escapinhos, agora a gente pega esses escapinhos aqui Estão comendo feno aqui Geralmente tem uns escapinhos aqui que o pessoal dá pra alimentar Um local bom pra ver os familiares Pássaros Tão de arborizados E se vocês quiserem fazer aí dentro também pode Não é muito grande, mas Fica cansado de me divertir, é bom Pássaros Pássaros Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.